Fala, galera. Beleza? Vamos lá para a nossa atualização sobre o auxílio emergencial. Hoje eu tenho duas notícias importantes para dar para vocês. A primeira é que, conforme convocada, hoje teve sessão na Câmara dos Deputados. Para falar a verdade, de fato, não chegou a ter a sessão deliberativa, apenas os discursos dos parlamentares. Após os discursos, a sessão foi cancelada, como ocorreu com as anteriores. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, também se pronunciou sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial seria prorrogado até março, até junho de 2021. Iremos tratar desse assunto nesse vídeo também. Segura aí. O deputado federal André Janones discursou hoje no Congresso também, e o discurso é totalmente desanimador para os que ainda acreditam que a MP1000 será pautada e o auxílio emergencial voltará aos R$600. Segura aí que eu também vou colocar esse discurso do deputado André Janones, que é para que você fique por dentro das últimas informações. E assim você vai poder ponderar se você ainda acredita ou não que o auxílio possa voltar para os R$600. Mas antes da gente começar, como de prática, se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, vai me seguir lá no Instagram. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. E aí, turma, eu me chamo David e estou aqui para deixar meu depoimento a todos vocês que curtem o canal 3 por aí. Falo que eu era desesperado, o meu score tinha que estar nas alturas, eu me enlouquecia se algo acontecesse. E digo que depois de ver todas as dicas do Carlos, a história mudou. Meu credit card black. Itaú, tenho vários. O roxinho, tão amado pelo brasileiro, um alto limite. E depois da minha consultora, o tão sonhado, American Express. Fala com o Carlos, pega o contato da consultora, essa eu confio muito. Olha o que ela fez para mim. Estou muito satisfeito com todas as informações que são passadas nesse canal e por todo o cuidado que a consultora tem com a gente. Siga você também, seja membro do canal e vem ser feliz, pai. Bom, conforme aconteceu nas sessões anteriores, o Congresso continua em obstrução e não teve nenhuma sessão deliberativa hoje. A cada sessão cancelada e obstruída, a votação da MP1000 fica cada vez mais longe. Hoje, visamos que nós já estamos em novembro e dezembro, segundo a MP1000, não se fala mais em auxílio emergencial. Vale lembrar que nem todos os deputados estão obstruindo a sessão por conta da MP1000. O que seria até de muita importância que o deputado André Janones, que está lá em Brasília, que tem uma visão melhor do que a nossa, pudesse fornecer uma lista do nome dos deputados que não estão obstruindo a sessão por conta da MP1000. É importante frisar isso aí. Quem está de fora fica com a impressão de que a obstrução da maioria é por conta somente da MP1000, para que paute a MP1000. E não é isso que está acontecendo. A sessão deliberativa hoje foi cancelada e não deu oportunidade para que nenhum dos parlamentares pudessem discursar como ocorreu nas duas primeiras obstruções. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, não compareceu no plenário hoje. Vamos aguardar as próximas atualizações, mas colocar em pauta a MP1000, que é bom, nada. Falando agora sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial até março, até junho de 2021, assim como a prorrogação do estado de calamidade pública. Será que realmente isso vai acontecer? Bom, saiu uma matéria ontem no UOL, eu estou deixando o link aí na descrição para que você possa acompanhar depois, onde o deputado federal, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, afirma que não haverá nem prorrogação do auxílio emergencial, nem a prorrogação do estado de calamidade pública. Maia afirmou que não colocará em votação até 1º de fevereiro de 2021, nem prorrogação de auxílio emergencial, ou a prorrogação do estado de calamidade pública. E essa data justamente coincide com o seu último dia como presidente da Câmara dos Deputados. E ele disse o seguinte, abre aspas, nenhum desses assuntos será pautado na Câmara até 1º de fevereiro. O governo que esqueça isso, aqueles que sonham com um jeitinho na solução para o teto de gastos que aproveitem a chegada do próximo presidente da Câmara, que terá a coragem de ser responsável por uma profunda crise econômica e social deste país. Não haverá prorrogação da emenda à Constituição de Guerra e não haverá, em hipótese alguma, votação de nenhuma mensagem que prorrogue o estado de calamidade, declarou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, então como vocês podem ver, o presidente da Câmara é totalmente contra prorrogar o estado de calamidade pública, prorrogar novamente o auxílio emergencial, o que deixa cada vez mais claro que ele não irá também pautar a MP1000, visando que ele já deu em entrevistas anteriores afirmando que o governo não aguenta custear o auxílio emergencial no valor de R$600. Agora, para finalizar, eu vou deixar aí para que vocês assistam o discurso de hoje do deputado federal André Janones, onde ele afirma novamente, na verdade, ele reafirma o que ele já tinha falado em outras oportunidades, já perdeu as esperanças para que a MP1000 seja votada lá no Congresso. Tá beleza? Então é isso, essas são as informações que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido. Fique agora com o discurso do deputado federal André Janones. Fui. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu venho aqui hoje fazer, na verdade, mais que um pedido, um desabafo. Particularmente, eu não acredito mais que seja possível ainda pautar a MP1000, e tudo isso é muito lamentável. Lamentável porque a democracia nunca existiu de forma plena no nosso país, poucas foram as vezes em que a voz do povo foi ouvida, mas agora a gente vê a democracia correndo um risco ainda maior, que agora, além da voz do povo não ser ouvida diretamente, a voz de nós parlamentares, de nós deputados federais, dos senadores, também não está sendo ouvida. E eu digo isso, presidente, porque é de vontade da ampla maioria, da maioria absoluta dos deputados dessa casa que a MP número 1000 seja pautada. E ainda assim, a MP não é colocada em votação. Então a gente vê que hoje o povo não tem voz e o pior, os representantes do povo eleitos de forma legítima e democrática também não tem voz nessa casa, também não tem voz nesse parlamento. Os interesses do povo brasileiro têm sido colocados em segundo plano e o que tem sido priorizado são os interesses de dirigentes partidários de uma meia dúzia que se acha poderoso e que ainda não entendeu que o verdadeiro interesse, o verdadeiro poder, melhor dizendo, é o povo que tem nas mãos através do voto. Pedir à população brasileira que fique atento àqueles, aos partidos que se negaram a colocar a MP número mil em votação. Espero que tudo isso não esteja sendo arquitetado de forma maquiavélica para se esperar 15 de novembro para aí sim faltar a MP mil e aí talvez irem contra o povo. Aí vão ter coragem de pôr a cara e votarem contra o interesse do povo brasileiro. O povo não vai perdoar caso isso aconteça. É basta assistir à TV Câmara, olhar as redes sociais, inclusive da própria TV Câmara na internet e a gente vai ver a audiência que as sessões da Câmara estão tendo. Isso significa que o povo brasileiro está acompanhando, está assistindo, está vendo a atuação de cada deputado e está na expectativa que a gente atenda ao clamor deles colocando a MP número mil em votação. E já anunciar a toda a população brasileira, a todo o povo que nos assiste, que ouvindo ao interesse, ouvindo a opinião de quem manda nesse país, que é o povo brasileiro, caso a MP1000 não seja pautada, eu confirmo que estarei na disputa à presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. Está na hora de a gente ter alguém do povo para pautar o que é de interesse do povo na presidência da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Tchau, tchau.